REC 19 polegadas, as duas opções de entrada de fonte, duas opções de entrada de fonte, isso é uma sacada para você, pô, você vai comprar um equipamento, vai montar um provedor, por que você vai começar nesse? Se você pode começar nesse? Só a questão da alimentação aqui já está influenciando, a alimentaçãozinha nesse, ele tem aqui um conector de celular, o conector de celular é uma coisinha frágil, se você esbarra pode desligar sem querer, então assim, isso eu estou mostrando o porquê que conforme você avança em equipamentos melhores, eles começam a ficar um pouco mais caros, a questão da fonte, a questão do padrão 19 polegadas.